O jogo foi no ginásio do Olivar Lavarda. Unidep Futsal sai na frente. Susan Gomes recebe a bola de calcanhar e marca de perna esquerda na saída da goleira. Simone empatou para o Sten Cascavel. Na cobrança de falta, jogada ensaiada e novamente Susan fez o segundo da Unidep e o oitavo dela no campeonato. O terceiro gol foi marcado pelas de Portes. A Mandinha bateu na trave. A capitã não desperdiçou a chance e deixou o dela. Neste lance, Jaquinha girou e mandou para a rede. Simone, novamente, faz o segundo da equipe visitante. Sten Cascavel tentou com a goleira linha, mas quem aproveitou foi a equipe patobranquense, sem goleira. A Mandinha deixou o dela e fechou o placar Unidep 5, Sten 2. Com este resultado, a equipe lidera o Grupo D com 21 pontos. O primeiro jogo da semifinal será no sábado 28, em Telemaco, Borba. O segundo, em casa, no dia 6 de dezembro. Se passar para a final, pega o vencedor de Cascavel e Cianorte. E pela ótima campanha, 100% de aproveitamento, Unidep vai poder decidir em casa.